Olha ela passando aí, não vem que não tem Uma dona dentro do palio, essa menina nota 100 Traz e saia sem calcinha, se tu chamar ela vem Ele é a famosa xerequinha do trem Ele é a famosa xerequinha do trem Os amigos da favela, tudo já comeu também Mas por tempo ela se alto dá nota de 100 Ele é a famosa xerequinha do trem 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 A minha casa gera essa vela, não sabe quem é o pai do neve A novinha sabatinha vem fudendo, o corpo tem história Pega a pistola, fudendo, não gosta de força Ele é a famosa xerequinha do trem Ele é a famosa xerequinha do trem Ele é a famosa xerequinha do trem Ele é a famosa xerequinha do trem